Vocês já assistiram ao documento Queixo, quadro novo aqui do sexto round, feito por Lucas Carrano, um mini documentário que começou falando sobre as raízes humildes com o Norma Gregor na época da pobreza, faz muito tempo, mas de onde ele veio e os perrengues que o cara passou para chegar onde vocês sabem que ele chegou. Está muito legal, já disponível aqui no sexto round, soltamos na sexta-feira, mais ou menos na hora do almoço. Então no final dessa resenha aqui, não perde, é um produtinho, novo, que a gente está tratando com bastante cuidado e aposta bastante nele. Então assim que eu terminar de falar sobre o Malhadinho aqui, vou deixar o link do lado e vocês conferem. Beleza? Vamos falar sobre o Malhadinho. O site MMA Junk noticiou na noite dessa quinta-feira que o UFC voltará ao Brasil ainda em 2023. Essa, aliás, foi uma pedra já cantada aqui no canal, que São Paulo receberia um evento no segundo semestre. Dito e feito, porque no dia 5 de novembro, em local ainda não anunciado, vai rolar um Fight Night com Jailton Malhadinho versus Curtis Blades, valendo vaga no top 5 do peso pesado. Bom, vamos desembrulhar. Em primeiro lugar, é um Fight Night. E essa é a luta principal. Então não teremos Charles Dubronx ou Alex Pottam por aqui. Mas também esperem bons valores locais, tipo o retorno do Gilbert Durinho, que não vai precisar de cirurgia, Johnny Walker pegando um top 5, de repente o Davidson Figueiredo, entre outros casamentos desse tipo. Em segundo lugar, que moral do Malhadou Medov, né? O plano dele de avançar com velocidade pela divisão até 120 quilos está dando super certo, ainda mais com o meio-event no Brasil. Primeiro deram um ranqueado qualquer, depois o nono da lista, e agora um top 4, né? Que teve muito próximo do Tyroshot nos últimos anos, mas sempre parou nas semifinais. Que fique claro, ele não está recebendo nenhum favor. São 6 lutas, 6 vitórias, com direito a 4 finalizações, 2 nocautes e um total de 9 golpes absorvidos, o que é simplesmente bizarro. Dana White já disse que o cara é especial, espera grandes coisas dele, renovou o contrato pra ganhar melhor, mas também não facilitou nada no próximo casamento. Vocês lembram, Jailton pediu o Ty Tuivaza, não Tuivaza, como eu sempre digo, senão o André pega no meu pé. Mas o Tuivaza é pegador, striker, pesadão, com problema de defesa de quedas. E o que ele recebeu? Simplesmente o melhor wrestler da divisão. Curtis ainda é bem jovem, tem 32 anos, vinha de ótima fase, com 3 vitórias consecutivas, até que na última rodada foi brutalmente nocauteado pelo atual número 1 do ranking, o Sergei Pavlovich. Aí começam as mais notícias. O menino Curtis Blades nunca, em 22 lutas profissionais, perdeu uma luta no chão. Todas as suas 4 derrotas foram por nocautes para os maiores trogloditas do MMA. Derek Lewis, o próprio Pavlovich, e Francis enganou duas vezes. Indo um pouco além, ele não é quedado desde 2016, ou seja, há 7 anos. E na única luta de MMA em que caiu mais de uma vez, ele quedou esse adversário 5 vezes, ou seja, venceu a batalha do wrestling. A verdade é uma só, nenhum dos outros 16 adversários que teve no UFC o botaram de costas para o chão. Ah, Renato, mas nenhum desses era do nível do malhadinho. Verdade, pode ser. Mas... Aí tem a segunda grande complicação. Além do wrestling do Blades, que vai ser difícil transpor, tem uma grande diferença de peso. Na última rodada, o americano cravou 119 quilos na balança, e o brasileiro contra Jairzinho Rosenstruck chegou com 104. São 15 quilos de diferença. É muita coisa quando se trata de luta agarrada. Malhadinho estará mais rápido, mais arisco, mas a frase velocidade mata vem do boxe. Não vem do wrestling nem do jiu-jitsu. Se você pegar a história dos mundiais de jiu-jitsu, que é a base do baiano, na faixa preta, campeão absoluto, só de meio pesado para cima. E esses meio pesados, tipo Ronaldo Jacaré, campeão com 88 quilos, são bem, bem raros na lista. Pessoal, acho muito, muito difícil o malhadinho partir para cima, como geralmente faz, e botar um wrestler do quilates do Blades 15 quilos mais pesado para baixo, como ele faz contra strikers. Para ser bem sincero com vocês, eu ficaria extremamente surpreso se isso acontecesse. Isso ainda que ele fizesse parte do camp com Daniel Cormier, Habib Nurmagomedov e companhia, absorvendo o puro suco do wrestling russo. Tem outro fator complicador. Em 11 anos de MMA, Malhadinho só passou do segundo round uma única vez. Foi há mais de 5 anos e uma derrota por decisão unânime no XOTO Brasil. Já o Blades treinou para 5 rounds em 6 ocasiões, e tem muito mais experiência dentro da casa, no octógono. Agora a gente já entra no campo das especulações. Malhadinho vai propor de novo e de novo a queda, se não a conseguir nas primeiras vezes? Se sim, tem gás para 25 minutos do jogo mais extenuante que existe, que é o wrestling em cadeia? Se não, a única alternativa que resta é trocar em pé. Aí, apesar de ter se apaixonado pelo jiu-jitsu na adolescência, ele é filho e irmão de pugilistas. Dizem por aí que a trocação do cara é barril dobrado, extremamente desenvolvida, tanto quanto as quedas. Só que a gente não vê muito bem, porque ele prefere ir pelo caminho da luta agarrada. Aí pergunto, é mesmo? Não tenho certeza, não vi. O cara vai conseguir resolver na trocação, como o Hansat Kimaev, quando não conseguiu botar para baixo o Ekran Aliskerov? Ou não quis se embolar no chão com o Gerald Mirchart, faixa preta? Porque o Curtis Blades está longe de ser ruim em pé. Nocauteou o Cigano, levou a melhor sobre o gigante Alexander Volkov, estava equilibrando a prosa até o momento do desfecho contra o Pavlovich. Ele tanto foi nocauteado quatro vezes, porque quis trocar a mão, com os maiores pegadores da categoria. E repito, são 15 quilos a mais de força, pegada e torque. Eu aprendi a duras penas ao longo do tempo aqui no canal, que devo passar a minha opinião nua e crua. Dou a quem doer, e não tentar reverberar o que a maioria quer ouvir. E o que eu acho é, Blades pelo wrestling é o pior casamento para o malhadinho no top 5. Se eu for coerente, o favoritismo é do americano. 55 a 45. 45% também é muita coisa. Vai que a trocação é, de fato, um ponto forte, ele tem gás para 25 minutos, e os 15 quilos não sejam um ponto de desequilíbrio. Mas, sem qualquer dúvida, 21 lutas depois, ele encontrou o desafio mais difícil da sua carreira. É desafio, não tem jeito, tem que aceitar, o esporte é feito disso. E, felizmente, ele vai ter aí uns 5 meses para se preparar até novembro. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse casamento? Jailton Malhadinho versus Curtis Blades. O brasileiro é zebra, como eu estou lendo? Ou vocês acham que eu estou completamente maluco, malhadinha, super favorito, vai botar para baixo, pegar o pescoço rápido, em 20 segundos, sem tomar um golpe? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, e não percam o documento, O Queixo de Lucas Carrano ficou muito legal, falando sobre as raízes de Conor McGregor, superando, como o Notório superou a pobreza. Você clica no link aqui do lado e confere a primeira edição desse mini documentário que vai ao ar toda sexta-feira, 11h15 da manhã, vai ser intercalado, o documento Queixo com Inimigos Entrevistam, que é o quadro de entrevistas, eu, o Coutinho e o Laerte, e esse quadro do Carrano, já que passamos de 300 mil inscritos. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.